Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí no projeto Destruir o Vestibular da CEDERG 2017, segundo semestre, questão 46, que diz o seguinte. O valor do seno de 41 sextos de π é igual a... Bem, o seno que eu quero, 41π dividido por 6, a gente tem que pensar em alguma coisa antes de sair resolvendo, tá? Então, vamos dizer aqui um ângulo de 45 graus ou também, vamos dizer que esse ângulo aqui seja de 45 graus, como se fosse 180, essa daria π, dividido por 2,90π sobre 2, então esse ângulo é π sobre 4 radianos, tá legal? Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor para poderem vocês enxergarem o que eu quero dizer. Esse ângulo, ele pode vir aqui, direto, e chegar ao π sobre 4, mas nada impede de eu dar uma volta e chegar nele de novo. Então, eu tenho uma correspondência aqui, que eu posso pensar em π sobre 4, mais 2π. Se eu der duas voltas, π sobre 4, mais 4π. Enxergaram isso aí? Então, quando eu vejo um número assim, grandão, eu tenho que pensar primeiro quantas voltas isso aí deu para poder chegar até onde você queria. Legal? Então, deixa eu apagar essa guerra toda aqui. porque até então eu não estava resolvendo questão nenhuma, né? Eu só estava discutindo uma ideia, mas isso aqui não ficar muito poluído. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer para começo de conversa? Vou dividir 41 por 6 para ver qual parte dessa fração aí inteira. Então, 6 vezes 6, 36. 41 menos 36 dá 5. Então, eu posso reescrever isso dessa forma. Isso aqui vai ser o seno de 36 mais 5, dividido por 6, multiplicado por π. Enxergaram aí? Então, isso aqui vai ser o seno. Então, isso aqui vai ser o seno. 36 por 6 é 6π mais 5π sobre 6. O que esse 6π fez? Esse 6π, vou pegar novamente uma caneta colorida aqui, verde. π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π. Então, eu dei três voltas completas aí. Enxergaram? Isso aqui não vai influenciar no valor final. O que me interessa é saber o ângulo que ficou em 5π sobre 6. Enxergamos aí? Beleza. Então, 5π sobre 6 está para um ângulo em graus, né? Porque não é todo mundo que consegue enxergar já ele em radianos e colocar ele lá bonitinho. Assim como π está para 180 graus. Legal? Então, o teu ângulo x vai ser 180 vezes 5 dividido por 6. Porque eu cortei os π aqui intuitivamente e esqueci de falar para vocês. Legal? Então, isso aqui vai dar 180 por 6 dá 30 vezes 5, 150 graus. Agora sim, eu vou colocar esse ângulo de 150 graus. Mais uma vez, pegando a canetinha colorida. Está aqui, ó. 150 graus. Está aqui. Então, qual o valor que eu quero? Outra cor, esse marrom feioso aqui. Eu estou querendo esse valor aqui. E não é difícil porque esse ângulo aqui é de 30 graus. Então, esse valor aqui vai corresponder à mesma coisa que o seno de 30 graus, que nós sabemos que é igual a 1.5. Então, vai lá, marca Let It Be The Beatles e não se fala mais nisso. Tranquilaço, pessoal? Bem, a vantagem de você trabalhar com o ângulo em radiandos e no círculo trigonométricos é porque você vai poder trabalhar com uma função trigonométrica. Se, por acaso, você fosse trabalhar com triângulos, você ia estar limitado de 0 a 90 graus, que é o ângulo que você vai ter em um dos ângulos que não seja o retângulo de um triângulo retângulo. Beleza? Então, te dá vantagens de você trabalhar com a função. Se, por acaso, isso é novo para você, você mais tarde vai ver que tem muita aplicação por aí. Bem, pessoal, deixa aquele like aí na questão, compartilha com os amigos se você gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, e para todos, como sempre, aquele abraço.